Olá! Olá! Neste vídeo trataremos dos mecanismos de apoio à aprendizagem. Antes de tratar dos mecanismos de apoio à aprendizagem, vamos refletir sobre alguns pontos da Resolução 73-2014, com relação aos meios e oportunidades do aluno se apropriar do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, de forma contínua e com respeito ao tempo de aprendizagem. O artigo 3º coloca como ponto de partida o conhecimento prévio do aluno sobre o tema ou assunto a ser estudado. E ilustra, ainda, a importância de intervenções pedagógicas com ações de reforço, recuperação e aprofundamento curricular. Portanto, esses mecanismos são indispensáveis para a obtenção de bons resultados na aprendizagem. Já o artigo 9º destaca o público-alvo dos mecanismos de apoio à aprendizagem. Dessa forma, a equipe escolar faz um levantamento dos alunos que necessitam desses mecanismos e, no processo ensino-aprendizagem, desenvolve a ação. No parágrafo único, a Resolução destaca em dois momentos as metodologias para apoiar a aprendizagem dos alunos, recuperação contínua e recuperação intensiva. No caso da recuperação contínua, ela se diferencia da intensiva por tratar de apoio ao aluno em tarefas ou atividades específicas. Portanto, não somente no conteúdo, mas também em habilidades, procedimentos ou atitudes. Já na intensiva, se caracteriza por uma oportunidade de estudo ao aluno com atividades direcionadas e diversificadas para tratar de conceitos básicos e necessários para o seu prosseguimento nos estudos. Como podemos perceber, o professor pode contar com dois mecanismos de apoio às aprendizagens, a recuperação contínua e a recuperação intensiva. No caderno do professor Ensino Médio, volume 1, mais especificamente na situação de aprendizagem em uma atividade 8, podemos ver um exemplo de recuperação contínua. O aluno se depara com o seguinte problema. A ordenada do ponto C pode apresentar um entrave para a realização da tarefa, já que será necessário realizar uma operação para encontrar esse valor. O caderno do professor sugere o uso do Teorema de Pitágoras como uma possibilidade para essa determinação. Porém, existem outros caminhos, como as razões trigonométricas ou a altura do triângulo equilátero. E é nesse momento que o professor encaminha a recuperação contínua, fazendo perguntas norteadoras como Além do hexágono, quais outras figuras você está identificando? A partir da resposta do aluno é que o professor auxiliará em sua dificuldade. Se ele observar o triângulo retângulo, averiguar quais são os meios que o aluno conhece para determinar a altura, seja o Teorema de Pitágoras ou seja as razões trigonométricas. É muito importante que você analise toda a situação de aprendizagem, verificando materiais, espaço, tempo, para o desenvolvimento de toda a situação. Mas ainda, procure resolver as atividades considerando o percurso do aluno. Sendo assim, terá um repertório de possibilidades para encaminhar ou apoiar os alunos em suas dificuldades. Quanto à recuperação intensiva, veremos no próximo vídeo. Até lá! Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus